Sintetizando com Ale Moreno Olá, esse é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Sintes, eu sou o Ale Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível, mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Sintese DH e também no Instagram, no Sintese André Line Edu Cacão estamos também no Spotify, no Sintetizando, nesse belíssimo mês de maio mês das noivas, né, que dizem isso, também é mês do meu aniversário mês do aniversário da minha entrevistada, mês de um festival de taurinos se reunindo aqui que momento mais belo, e diretamente de Portugal, eu trago ela Elis Quitero, falei certo? Quitero Quitero, eu falei errado, treinei antes para errar Estou aqui diretamente de Portugal com Elis Quitero para conversar conosco sobre, provavelmente, cultura organizacional Falo provavelmente porque às vezes o tema muda de rumo e vocês vão descobrindo com o tempo Elis, quem é você? Oi, Ale Quem sou eu? Eu sou taurina, nascida nesse mês maravilhoso de maio E é um prazer estar aqui com você Estou muito feliz com essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre um assunto que eu adoro Bom, eu sou mulher, mãe, filha, tia Sou uma entusiasta do tema de comportamento organizacional Sou uma profissional de RH formada em administração de empresas E atuo em RH há 25 anos É interessante assim, eu vou contar um pedacinho da minha história Fazer um recorte da minha história porque quando eu comecei a minha carreira Eu queria ir para o mundo da economia Eu era apaixonada por finanças, por economia, por macroeconomia Por mercados econômicos emergentes, por blocos econômicos Eu fui pesquisadora do CNPq nessa área Até que um dia me ofereceram um estágio RH E eu entendi que na verdade a parte da economia que me interessava de verdade Era essa transformação que estava acontecendo no mundo A partir de um novo operar das organizações, dos governos A partir de uma, de fato, de uma cooperação E de uma troca comercial Baseado em um novo jeito do mundo se relacionar E aí, bom, daí eu tomei gosto por RH Então fiz, sou uma profissional de RH Fiz toda a minha carreira no mundo de RH Sou mãe do Tomás, que tem 13 anos hoje Sou esposa do Fábio Vivo em Lisboa Hoje vivo em Lisboa Mas sou do interior de São Paulo Sou nascida no interior de São Paulo Estudei na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná E depois me mudei para São Paulo, capital E os últimos 25 anos da minha vida Que coincidem com o período da minha carreira Vivi em São Paulo Então, um pouquinho do que sou eu Adoro arte, adoro culinária Adoro flor, adoro cultivar orquídea Sou estudante de Ikebana, no estilo Sanguetzo Há muitos anos, há mais de 20 anos Então é onde eu, minha espécie de terapia alternativa É a arte floral Então, no meio, nas horas vagas É isso que eu gosto de fazer também Além de estar com a minha família Qual cidade você nasceu? Dracena Grande Dracena Mais conhecida como a Cidade Milagre Por quê? Não sei Dracena, Cidade Milagre Eu só sei isso Dizem os mais antigos Que é porque cresceu muito Muito rápido Só que ela cresceu muito, muito rápido Lá atrás Depois ela deu uma estacionadinha Então, não sei Ficou Cidade Milagre Acho que por conta disso Ou Milagre Porque viver naquele calor lá Só Milagre Eu acho que é mais isso Eu acho que é mais por aí Eu acho que é mais por aí Você tem toda a razão Ô Elis, me conta um pouco Da sua experiência no mundo corporativo Porque o RH Eu também queria pensar Em algumas pontas aqui Você falou de bloco econômico Você falou de economia E falou de RH, né? E você tem uma larga experiência No mundo corporativo Sim De alguma forma As empresas também se organizam por Não sei se por blocos Se as empresas se organizam Internamente por blocos Por grupos Isso E às vezes surgem paredes Que a gente também não consegue Visualizar Mas elas estão ali presentes Existe link No mundo corporativo Entre os blocos econômicos Que criam suas moedas próprias E muitas vezes Não sempre a mesma linguagem Mas criam sua moeda Você vive num lugar de moeda De um bloco econômico Mas com uma diferença cultural Como que isso é na empresa? Você consegue visualizar? Dá para fazer essa conexão maluca Aqui com a empresa? Se não der A gente vai para outra pergunta Dá Dá para fazer essa conexão maluca Assim Não é maluca não Na verdade Bom Falando um pouquinho Da minha trajetória Primeiro, né? Eu Ao longo da minha carreira Eu atuei tanto Como business partner de RH Quanto nas áreas corporativas Então Liderando aí Processos de desenvolvimento Organizacional Desenvolvimento de liderança Cultura organizacional Talent acquisition Comunicação Fusões e aquisições Passei por diferentes segmentos Isso é uma coisa muito bacana Na minha biografia Que eu particularmente gosto muito Porque isso me trouxe Uma capacidade de adaptação Acho que é acima da média, né? Eu passei por segmentos Muito distintos Ao longo da minha carreira Então Eu comecei a minha carreira No mundo da petroquímica Na Ultragás Onde eu fui trainee E fiz uma jornada Grande de RH lá dentro Depois fui para o mundo da saúde Passando pelo hospital Albert Einstein Depois fui para cosméticos Bens de consumo Na Natura Depois fui para moda Na Hering E mais recentemente Fui para o agronegócio Na Nutrim Então São segmentos Absolutamente distintos, né? E assim Uns não conversam com os outros Do ponto de vista mais óbvio Mas dentro da Acho que da disciplina de RH As coisas não mudam muito De uma empresa para outra, né? Porque no fim do dia Nosso papel como RH É justamente Quebrar as paredes, né? Eu acho que essa é Uma grande missão Da área de RH Temos várias Mas eu acho que essa É uma grande missão Você falou do paralelo Com os blocos econômicos Dentro da organização Existem diversos Diversas paredes E diversos blocos E diversos Diversas subcomunidades, né? E se a gente não faz A gestão disso, né? Como Se a gente não puxa Essa bandeira da integração Daquilo que Nos conecta e nos une Você acaba criando Uma série de silos, né? Então acho que Tem um elemento Que tem tudo a ver Com cultura organizacional Que Que era o objetivo Do nosso papo aqui Que é justamente Construir Um único objetivo Um objetivo maior Que obviamente Ele se quebra Em várias Em vários entregáveis E as áreas Estão aí Porque cada área Precisa entregar Um pedaço disso Mas eu acho que A grande missão De recursos humanos É garantir Essa visão única, né? Garantir esse fio condutor Que leva uma organização, né? A um novo patamar De performance A um novo Contexto de organização, né? Ao exercício de um De colocar Em prática Um propósito, né? Então eu acho que Que o RH Acaba sendo Um grande Um grande guardião Disso Que é o amálgama Que une a organização Como um todo, né? Sempre zelando Para que a gente Não tenha silos Para que a gente Tenha equipes Dentro das suas Especialidades Ajudando a entregar Aquilo que é o resultado Maior, né? Então isso por si só Já é um desafio Hercúleo Nos dias de hoje, né? Ô Elis Mas quanto que você acha Que esse RH Bem macro Tem feito esse movimento Assim Desse papel do amálgama Porque Ele tem que Para isso Ele tem que ter Um comportamento Que é um comportamento De muita escuta De, na minha visão De andar Pelos lugares De entender De reconhecer De criar junto Não De criar um silo Em que ele sabe Como fazer Resolver A questão do outro Onde que a gente Está nesse lugar? Eu estou mais perto Nesse RH Que costura O RH isolado? Olha, Alê Eu acho que tem Tem de um tudo Como diria meu avô Tem de um tudo Tem organizações Que já Que já entenderam isso E atuam De forma muito Pensada De forma muito planejada Dentro desse modelo Desde lá De trás Quando a gente Lá nos idos De 2000 Quando Dave Uri Que lançou Os campeões De RH Algumas organizações Fizeram um movimento De olhar Para a sua Para a sua estrutura Para o papel De recursos humanos E dizer Olha, esse lugar Que eu quero ocupar Que é o lugar Que eu entendo Que é o lugar Do parceiro estratégico E eu acho Que tem organizações Fazendo isso De forma muito Brilhante E bem orquestrada E tem organizações Que ainda Estão nesse lugar Do julgamento O que eu chamo O lugar do julgamento Ah, eu estou no RH Eu sei O que é necessário Sou eu Que defino Quais são as competências Que a gente tem Que garantir Para a organização No futuro Então É assim que nós Vamos operar Dentro do modelo Clássico do comando E controle É assim Como tem organizações Que No geral As que são Mais inovadoras As que Conseguem ser Mais vanguardistas Que tem o RH Com esse papel De ser um grande Catalizador E propulsor Da transformação Que tem os times Operando Dentro das áreas De negócio Sabendo Qual é o espaço Deles Levando sim As decisões Corporativas Que precisam ser tomadas As políticas Corporativas De RH Mas também Co-criando Junto com essas áreas Esse Espaço De diálogo De abertura Para o novo De retroalimentar Um sistema E uma cultura E isso Tem tudo a ver Com cultura Organizacional Então Um RH Fazer Gestão Da cultura Organizacional Vai muito Além De criar Símbolos De criar Artefatos É você Criar Um mecanismo De Escuta Contínua E de Construção Colaborativa Que pressupõe A presença Da pessoa De RH Lá no negócio Em campo Vendo o que está Acontecendo Estando Com esse líder Que é o líder Da ponta Onde as coisas De fato Acontecem E retroalimentando Todo um sistema Corporativo Então Eu acredito Nesse modelo De um RH Que está 100% Enfronhado Que eu digo No negócio Sem perder A consciência E a perspectiva De que ele Tem um papel Institucional Tem horas Que As decisões Corporativas Elas são Inegociáveis E elas precisam Acontecer Porque O todo Precisa ser maior Do que a soma Das partes Mas essa capacidade Crítica De trazer De volta Para o que eu chamo Da cozinha Do RH Algo que na prática Não está funcionando Bem E trazer isso Com Com essa Recheado De casos Práticos Para poder Retroalimentar Toda uma estratégia De RH Eu acho Eu acho que É isso Na verdade Que fortalece A cultura Organizacional É um dos elementos Que fortalece A cultura Organizacional Eu acho que tem Uma outra coisa Também que eu acho Interessante A gente precisa Como profissional De RH A gente precisa Estar num lugar De muita Integridade Integridade Com nós mesmos Porque estar Numa função De RH É muito mais Do que ocupar Um cargo Uma posição É você Ocupar Um lugar E um espaço De influência Ocupar Um espaço De transformação De ser um Habilitador Dessa transformação Organizacional E de ser Um grande Guardião Do jeito Certo De se fazer As coisas Dentro de uma Organização Então Não é uma Carreira Para Qualquer pessoa Né Porque o tempo Todo Você precisa Estar nesse Lugar de Integridade Entendendo que Assim Às vezes Você vai Tratar O micro E dizer Olha Isso aqui Que está acontecendo Aqui É uma Tendência Eu estou vendo Pequenas coisas Assim acontecer E nós estamos Insistindo numa Estratégia Que não conversa Com isso Então Para Vamos mudar Nossa estratégia Então tem que ter Essa capacidade De ir lá No micro E retroalimentar A estratégia Maior De gestão De pessoas Mas tem que ter Uma entrada Grande Com líderes Com equipes De circular Em reunião De estar presente Nos fóruns Sabe De fato Entender Como a organização Está operando De ter esse termômetro De como a organização Está operando Por isso que eu digo Que ele é um grande Agente e guardião Da cultura organizacional Mas não só Não dá para atribuir Isso só para o RH Mas eu acho que o RH Tem esse papel De estar infiltrado No bom sentido De estar presente Nas rodas No cafezinho E eu gosto Muito De ser esse RH Que está lá Com a galera Eu nunca fui Essa pessoa De RH Que era respeitada Pela autoridade formal Ela vem A gerente A diretora De RH Não Eu sempre fui Putz A Elis Que entende de gente Que gosta de gente Putz Eu quero a Elis aqui Porque ela vai trazer A visão Do que as pessoas pensam Putz Eu vou falar com a Elis Porque a Elis Ela vai me entender Ela vai me escutar E ela vai me dar um chacoalhão Se precisar Porque ela fala a verdade Putz Então eu acho que tem uma Tem um aspecto Que é essa capacidade De se infiltrar mesmo De estar dentro Da organização Mantendo Essa postura Íntegra E absolutamente Irretocável Do ponto de vista ético De conduzir tudo Com muita Muita Ética Porque a gente Opera num espaço Que é um espaço Da confiança E pra mim Não dá pra ser um RH estratégico De fato Se você não tiver Nesse lugar Da maturidade Da confiança E da ética Acima de qualquer coisa Um RH de Fuxiqueiro Sabe a história Não é isso Nossa Exatamente Não Não É um RH que precisa Capturar o espírito Da época Sabe assim A gente fala da agilidade No RH Pra mim Agilidade É essa capacidade De você capturar O zeitgeist Qual é o espírito Da época Neste grupo O que está acontecendo Na prática Então Lá na teoria A gente desenha Uma estratégia Linda A gente fala De inclusão De diversidade Das diferentes gerações Operando ao mesmo tempo A gente fala Da cultura Mas daí você tem Que ir lá Pra prática Na prática O que está acontecendo As pessoas Estão conseguindo Dialogar As pessoas Estão conseguindo Operar de fato De forma Diversa Inclusiva As pessoas Se escutam As áreas Estão colaborando Ou estão brigando E estão brigando Por quê Qual é Como é que a empresa Está operando Como é que a gente Corrige rota rápido Tem que ter Essa capacidade De corrigir rota Muito rápido Tem que ter Tem que ter Essa Precisão De atuação Mas Nesse lugar De muita Responsabilidade E de muita E de muita Autoridade De influência Acho que é Acho que é isso Você traz Várias vezes A história A questão Da cultura Da cultura Organizacional E o RH Nesse papel De guardião Da cultura Eu acho Que vale Dar um passo Pra trazer Nessa Conversa E falar E trazer A sua visão Sobre o que é Afinal O que é a tal Da cultura Organizacional Você trouxe Uma pincelada De alguns Ritos De símbolos Mas eu acho Que poderia Trazer a sua Perspectiva Da cultura Organizacional Pra alguém Que já rodou Em tantas Culturas Diferentes Porque você Contou Você foi Em culturas Imagino Do dono Presente Cultura Que se Formando Culturas Se movimentam Mais lentamente Mas que transformam Que a gente Nem sabe O que está Acontecendo O que Que é A tal Cultura Organizacional Traduzindo em Miúdos Assim Eu acho Que é esse Conjunto De elementos De crenças Essa Personalidade Corporativa Pra mim A cultura Tem a ver Com isso Essa personalidade Corporativa Se a empresa Fosse Uma persona Como é que a gente Descreveria ela Então pra mim A cultura Tem a ver Com Com isso Com essa Personificação Da organização Que passa Obviamente Por símbolos Por artefatos Por um Por um bom processo De gestão De marca Empregadora Por olhar O ciclo Do colaborador Mas pra mim Tem um aspecto Mais profundo A lei Dessa questão Da cultura Que é A intenção Das pessoas A convergência De intenção Eu acho Que essa É a camada Mais difícil Da gente Atuar Como líder Como RH Enfim Independente Do papel Porque todo o resto É muito fácil É É Trabalhoso Mas não é difícil Você monta lá Um plano Você define A cultura Que se quer Você define As evoluções Que precisam Acontecer Você Redesenha A marca Empregadora Você redesenha A jornada De colaborador Você repensa O espaço De trabalho Reforma o escritório Tudo isso É muito fácil De mexer Mas pra mim O mais difícil De tatear Na cultura Organizacional É É a convergência De intenções E o que é A convergência De intenções Tendo um objetivo Comum Como é Que cada área É De fato Atua Pra atingir Esse objetivo Né E o de fato Atua Vai Desde os aspectos Mais práticos De como é Que eu contribuo Tecnicamente Pra aquele propósito Acontecer Mas como é Que eu contribuo Estratégicamente Né É Pra que A forma Como eu me conecto Com as pessoas Com os meus pares Com a minha equipe Com os meus superiores Com a minha rede De relacionamento De relacionamento Como é Que essas conexões Estão a serviço Desse algo Maior Né É Intencionalmente Porque O que que acontece Normalmente Né Se define um Statement Desejado Define lá Um grande objetivo E depois No geral Cada um Sai a serviço Do seu próprio ego Tentando construir Né A tua A tua jornada A tua carreira Aquilo que vai ser O seu sucesso Né Então O O O nós Ele se perde Né Nesse mar De De egos Que tá dentro De qualquer De qualquer organização Né Então pra mim A gestão Disso É o elemento Mais difícil De tangenciar Num processo De cultura Organizacional E acho que Uma outra coisa Que eu acho Super relevante Né Da gente falar Sobre esse aspecto É que O líder O líder tem Esse Essa obrigação Né De zelar Por essa coerência Né É Ele Ele tem A obrigação De atuar Né De forma Intencional Em um processo Onde o todo Seja maior Do que as Partes É obrigação Mas eu acho Que No meio Da complexidade Que a gente Tá vivendo De mundo De empresa De contexto De qualquer grupo Né Eu acho Que o mundo O mundo Ficou complexo Demais Pra gente achar Que o líder Sozinho Vai dar conta De tudo De tudo Então Eu acho Que tem um aspecto Da cultura Organizacional Ale Que Todos nós Que cooperamos Dentro de um ecossistema Ou seja Eu estou a serviço Né Eu Eu exerço uma função Dentro de uma organização Eu estou a serviço É De uma organização Eu tenho Obrigação Também É De atuar Pra construir Essa cultura Que se deseja Né Então Tem um aspecto Pra mim Que é da gente Trazer pra consciência Coletiva Que construir cultura Depende de cada um De nós Independente do papel Que você tem Na organização Pra alguns papéis É uma obrigação Né Se eu sou Presidente Diretor Vice-presidente Gerente Se eu tenho Se eu tenho A responsabilidade Pela gestão De um time De uma área É minha obrigação Fazer isso É indiscutível Agora A gente precisa Mais do que isso Pra construir Cultura organizacional A gente precisa De todas as pessoas Né Que exercem Papéis Dentro da empresa Cooperando Pra aquele Objetivo comum Acontecer Né Então É muito fácil As pessoas Também se colocarem Nesse lugar Né De De delegar Pros outros A construção De cultura E E ir Pra conversa Do Do cafezinho Né Então eu vou Pro cafezinho Eu reclamo Mas Eu gosto De imaginar Que Dentro de uma Organização Todas as pessoas São capazes De contribuir Pra melhorar A cultura organizacional Por isso que eu acredito Muito nesse RH Que circula Que tá com os times Porque tem muita ideia Boa Que vem das equipes E que muitas vezes Não é capturada Tem muita energia É Muita energia Que vem De grupos Que às vezes Não são ouvidos Dentro das organizações Né Porque não estão Em nenhuma camada De liderança Mas Exerce Um papel De influência Muitas vezes Muito maior Do que muito gerente Dentro das empresas Né Então Só fechando Aí esse ciclo Por isso que eu acredito Muito nesse RH Que Que tá circulando Que conhece As equipes E que dá voz Pro que de fato Tá acontecendo Né E acho Que cada vez mais A gente tem que pensar Nessas personas Dentro da organização Que vão além Da liderança Né E E nessa Nessa capability Né Nessa competência De gerir Transformação É Que ela tá capilarizada Ela não tá só No papel do líder Né E a gente precisa Mapear Né Quem são esses Esses hubs Que também são guardiões Né Desse jeito De ser da empresa Né Dessa estratégia Dessa escolha De propósito Que foi definida É Por isso que eu acho Que essa é a A camada mais difícil De se gerenciar Né É E normalmente Né No geral Tô generalizando Mas As empresas Vão Começam Por aquilo Que é mais fácil Né E que dá visibilidade Mas que Que não basta Né Que não entra No nível de profundidade A ponto de De construir cultura Então se uma organização Quer de fato Entrar numa jornada De fortalecimento De cultura Né Precisa ser uma decisão Muito consciente Da liderança Precisa ter Precisa ter Dentro da empresa Dentro da empresa Então é uma escolha Que precisa ser Muito consciente Trabalhar a cultura Para mim Esse é o assunto Mais sério Do RH Dentro de uma empresa Porque É fácil Você cair No jargão É fácil Você cair No lugar comum De ficar Bonito na foto Na rede social Mas encarar Um bom processo De gestão De cultura Organizacional É um trabalho Que exige Bastante maturidade Né É É um trabalho De gente grande Assim Um trabalho De adulto Né É amadurecido Eu digo E não é milagre Né É um trabalho Que O trabalho De trabalho É um trabalho Que demanda tempo Energia Dedicação E eu fico ouvindo Para mim Acho que Fazia tempo Me perdoe Os anteriores Entrevistados Que eu não tinha Um podcast Que mexesse tanto Com a minha cabeça E fez borbulhar Tanto Como esse papo Com você Diz assim Estou aqui Borbulhando Porque essa história Da convergência De intenções Para mim É a questão Mais crítica De toda Organização Como você falou Dei um objetivo Agora vamos convergir Para lá Aí o bicho pega E o RH Quando eu discuto Na minha cabeça Passa uma alegoria De ele sendo Um quase Alguém Que vai cuidando Desse fluxo Para que a convergência Aconteça Assim Ó Você definiu Para cá Agora você tem que chegar ali Ele fica aqui Meio de um lado Do outro Do rio Levando a turma Para chegar Nesse lugar E não é levando Impondo É levando Escutando É levando Apresentando Objetivo À medida que Esse objetivo Se perde Porque ele vai Se perder Ele se perde Então peraí Desgarrou aqui Deixa eu mostrar Para cá Ah verdade E chamando Para o diálogo Apoiando essa liderança Nessa camada mais profunda Que você traz Como é lidar Nessa camada mais profunda E quando eu falei Do milagre É que muitas vezes Eu escuto E percebo No RH Do tipo Vamos fazer um workshop De quatro horas De cultura internacional E aí se resolve Meu Deus É um problema complexo Não se resolve em workshop É outra coisa É outro movimento Isso também Pela sua cara Você deve ter ouvido Já isso alguma vez na vida Imagina essas pequenas Soluções milagrosas Que vão pipocando Então É um processo complexo Que envolve Muitas variáveis Muitas variáveis Porque a cultura é viva Então essa história Ela está borbulhando Ela está viva Ela está se movimentando Eu vou cuidando dela Para que ela chegue Nesse lugar Estou louco Na minha visão aqui? Não, não Está certíssimo Certíssimo Corretíssimo E é bem isso E por isso que eu gosto Tanto desse tema Porque eu acho ele Muito intrigante E sabe o que me levou Isso, Elis Uma coisa muito doida Isso tem a ver Com as famílias também Exato Porque famílias E as famílias Se rompem Muitas vezes Porque perdeu A convergência De intenções Porque as famílias Definem objetivos Famílias Estão falando de núcleo familiar De pequenos grupos De um casal Não importa Definimos objetivos Que podem ser revisados Com qualquer lugar Mas quando a gente começa A convergir Para lugares Que não são mais o mesmo São duas convergências E aí a gente chegou Para outro lugar Eu convergí para a direita E foi para a esquerda E sei lá Era outro Estou querendo só trazer Esse outro elemento Que a cultura Também está nesse lugar É um lugar do dia a dia Em todos os sistemas Não é um lugar distante É um sistema que a gente vive Todo dia Ela está em todos os sistemas E por isso a gente Precisa zelar Se quiser Obviamente Cuidar disso E garantir Que se tenha Sustentabilidade E perenidade Em qualquer sistema De um sistema familiar A um sistema organizacional E ele é difícil Ele é trabalhoso Então por isso que Por isso que assim É muito fácil Você cair no jargão E no lugar comum Porque o lugar comum Ele tem a resposta pronta E aí é legal É gostoso Fica bonito A gente faz um monte De pirotecnia Que não está errado Que precisa ter também Eu preciso ter tudo Eu preciso ter uma história Que tenha coerência E construir uma história Com coerência Passa por olhar Todos esses artefatos Todos esses símbolos Isso também é importante Mas isso é A primeira camada E a mais fácil de fazer Para mim A convergência De intenções É o núcleo De todo o processo De gestão de cultura E por isso Que ela é tão difícil Porque ela exige Uma decisão Muito consciente Em especial Da liderança E um processo E um processo De autoconhecimento E de autoreflexão Do indivíduo Principalmente A alta liderança Que puxa A fila Nessa temática Que é responsável O grande responsável Em ser guardiã Disso Não é o RH O RH não pode ser guardião Sozinho O RH pode fazer a gestão E tem essa responsabilidade De fazer a gestão Mas cada líder A alta liderança Ela tem essa responsabilidade Isso Rancharan já dizia Quanto mais você cresce Dentro da hierarquia Mais responsabilidade Você tem Pela estratégia Do negócio E cultura É estratégia Tem tudo a ver Com estratégia Agora Exige uma postura Absolutamente madura Dos líderes Porque você tem que estar Sempre nesse lugar De se questionar De se questionar O quanto do seu dia Você atrapalhou Ou você fortaleceu A cultura organizacional Como líder É verdade A gente precisa estar Fazer gestão da cultura É isso Hoje Acabou o dia Participei de 25 reuniões Eu fortaleci A cultura Ou atrapalhei A cultura Que decisões Eu tomei hoje Que fortaleceram A cultura Da organização Dentro desse objetivo Que a gente tem Fazer gestão da cultura Exige do líder Esse lugar De maturidade De fazer uma reflexão Diária Do quanto ele Atuou A serviço Dessa construção Coletiva Ou a serviço Do próprio ego E não é fácil E quanto menos Se investe Em autoconhecimento E autodesenvolvimento Mais difícil fica Então é desse lugar Que eu gosto de falar De cultura Sabe Porque daí a gente De fato Cria diferenciação Eu acho que as empresas Que conseguem Tatear A cultura Nesse nível De complexidade Que ela tem São as organizações Que de fato Vão ter sucesso Num processo Num processo De gestão E de construção De cultura corporativa O Elis No começo Eu falei assim Vamos fazer um programa De meia hora Já está 50 minutos Eu acho Porque o papo É muito denso E é muito profundo Daria uns Cinco episódios Só para essa história Que é Muita coisa Porque a gente Porque a gente Começou a entrar Da liderança Para outro lugar E a gente pode Abrir uma porta Gigantesca aqui Mas o meu papel É esse De colocar Um Reticências Não vou por ponto final Reticências Voltamos em breve Com novos episódios Muito bom Muito bom Elis Como que você sai Dessa prosa Como que as pessoas Se encontram Animadíssima Animadíssima Eu saio animadíssima Porque Primeiro porque eu sou Muito entusiasta Desse tema E acho que é o tema Que eu mais me dediquei Na vida corporativa A estudar A me aprofundar A entender Então eu saio Muito animada Porque quanto mais A gente falar sobre isso A ler Mais a gente vai também Criando Esse inconsciente Coletivo Ou esse consciente Essa consciência Coletiva Da importância Da gente Atuar Nas organizações Para se criar Ambientes mais saudáveis Do ponto de vista Emocional Do ponto de vista Fala-se tanto Hoje em dia Em segurança psicológica Um bom processo De gestão de cultura Ele está a serviço De criar Segurança psicológica Então eu saio Muito animado Acho que quanto mais A gente falar disso Melhor Muito feliz Em poder colocar Meu ponto de vista Me expressar Ter esse lugar De fala Eu estou lá No LinkedIn Quem quiser conversar Comigo Elisângela Forte Quítero Quítero com CH E estou lá Para a gente Para a gente Bater papo Conversar Trocar ideia E aprofundar E aprofundar mais Sobre esse tema O programa Pede uma música No final Então que música Representa você Nesse instante Eu gosto muito De Maria Bethânia E vamos lá Para uma escolha Da Maria Bethânia Deixa eu ver aqui Em dois minutos Qual eu escolho Qual música Da Maria Bethânia Reconvexo A gente vai encerrar O programa Hoje eu vim No Maria Bethânia Um pedacinho De reconvexo E olha Elis Foi espetacular Muito, muito bom Você deu uma aula Aqui Uma aula Eu fiquei muito encantado E muito feliz Tudo que eu aprendi Com você Quero te agradecer Pela sua generosidade A gente não se conhece Pessoalmente A gente se conhece Virtualmente E parece que a gente Começou um tempão A gente bate papo Conversa Troca mensagem E quem sabe Em breve eu vou pra ir Ou você vem pra cá Em junho Estarei aí Em junho Estarei aí Então a gente vai Se conhecer Uau Maravilha 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 Então ficamos agora Com Maria Bethânia Cantando Reconverso Reconverso E pra quem curte Esse programa Siga a gente aqui No Youtube No Sintese DH E também no Instagram No Sintese Underline Educacão Estamos também no Spotify No Sintetizando Muitíssimo obrigado Se você quiser Contratar a Elis Para a festa Dos bailes e shows Deixarei o descritivo dela Aqui nas redes sociais Ela estará disponível Para essa troca Muito bem Muito bem Muito bem Ficamos com Bethânia E até mais Sou a sereia que dança Destemida e ara Água e folha Da Amazônia Sou a sombra Da voz Da matriarca Da Roma Negra Você não me pega Você nem chega Sintetizando Com Alê Moreno Tchau 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 Tchau